Olá amigos, eu sou o Erson Amorim e esse é o canal do clarinete e hoje nós vamos conversar sobre posições de compensação. As posições de compensação são posições que nós usamos em determinadas notas do clarinete para compensar os problemas acústicos dessas notas. O clarinete é um instrumento que é formado por um tubo de madeira que é bastante comprido e as notas vão sendo feitas à medida que você abre ou fecha esse tubo, certo? E conforme você vai abrindo, quando você fecha aqui o clarinete, você tem a nota Si ou a nota Mi, que são as notas que se fazem com o instrumento todo fechado e você tem essa nota e aí à medida que você vai abrindo o instrumento, é como se nós fôssemos encurtando o tamanho do tubo e quando chega mais aqui para cima, quando nós abrimos as notas que ficam mais na parte do corpo superior, esse tubo vai ficando cada vez menor e consequentemente as notas que são feitas nessa altura do instrumento, elas tendem a ser um pouco mais fracas. Esse é o caso da região que é conhecida como região da garganta do clarinete, que tem essas notas aqui, sobretudo as notas de passagem de um registro para o outro, elas são relativamente fracas, mas como nós aprendemos elas nas posições naturais, essas notas não têm muitos harmônicos e elas, em determinadas passagens, elas podem soar um pouco fracas e distoarem das outras posições, sobretudo o Lá, por exemplo, passagem do Lá para o Si, o Lá é uma nota que é feito com o tubo do clarinete, fica mais ou menos desse tamanho e o Si com o instrumento todo fechado, então são notas muito diferentes, mas nós temos as posições de compensação para resolver esse problema acústico do clarinete. Eu quero dizer para vocês que as posições de compensação, elas variam de instrumento para o instrumento. As posições que eu vou falar para vocês agora, elas funcionam no meu instrumento, geralmente nos dois clarinetes eu faço as mesmas posições e eu aconselho você que está em casa a testar outras alternativas de posições que se aproximem dessas que eu vou falar para vocês e vejam os resultados acústicos nas notas do instrumento. A primeira nota é a nota Sol, é uma nota que você pode dar um pouco mais de corpo para ela e até baixar um pouco a afinação, se você colocar aqui e fazer essa essa forquilha aqui na parte do corpo inferior do clarinete. Se você tocar assim, olha a diferença, ela tem bastante diferença, ela ganha um pouco mais de corpo. Com essa mesma forquilha, você pode fazer o Sol sustenido, ela vai também baixar um pouco a afinação e dar um pouco mais de corpo. A nota Lá também é uma nota tradicionalmente muito fraca no clarinete e aí você vai tocar. Só que se você colocar aqui, olha, os dedos nessa, nos dois últimos orifícios do corpo, é, do corpo superior e nos dois últimos do inferior mais a chave 3, ela vai ganhar bastante corpo. Ouça. E uma posição que eu acredito que seja a posição mais problemática do clarinete, que é o Si bemol, que é o Si bemol da terceira linha, na clave de Sol. Então, quando você toca o Si bemol, é uma nota feia, fraca, com muito chiado, mas você colocando, por exemplo, no meu clarinete, uma posição que funciona é a posição fazendo o Si bemol com a chave 10 e 12, mais os dois últimos orifícios do corpo superior e mais a chave 6, aqui, olha, a posição do Si bemol mais os dois orifícios e a chave 6. Aí você vai ter um Si bemol bem mais encorpado. Essas posições, elas servem para justamente compensar a falta de corpo que essas notas naturalmente têm. Essa é a região que é mais problemática do clarinete, que é a região da garganta, e essas são as posições que eu aconselho para vocês pesquisarem. Eu peço que vocês façam testes aí com essas posições. Se não funcionar, existem muitas outras posições auxiliares, posições de compensação que vocês podem utilizar para melhorar aí o som dessas notas que têm problemas no instrumento. Eu quero dizer que esses problemas existem na maioria dos clarinetes, mesmo clarinetes profissionais. Os construtores tentam resolver esses problemas, mas nenhum resolve 100%. Sempre você vai ter que fazer essas posições auxiliares, posições de compensação para trabalhar o corpo de determinadas notas. E isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver, porque essa é a natureza do clarinete. Essas notas, pela acústica, pelo tipo de construção do instrumento, elas são assim mesmo. Tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreve para a gente no canal do clarinete.com. E não deixe de acessar o www.canaldoclarinete.com e conhecer o nosso curso personalizado de clarinete online. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau.